E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Estou aqui fazendo um vídeo aqui para vocês aqui na roça Daqui a pouco eu vou ali mostrar o rio ali Está bem pouquinho a água já Depois eu vou ali mostrar ali para vocês Estou mostrando aqui as plantas da argenta aqui Estou aqui agora debaixo de um pé de mangueira Sempre eu mostro as mangas para vocês É a terceira vez já que eu estou mostrando as mangas Olha como já está crescendo já Está bem grande essas mangas já Elas vão crescer bastante porque Essas mangas são novas ainda Já está grande Elas crescem, fica grande Bem grande essas mangas Essa daqui já está Se for as outras mangas já está no tamanho normal Já teve, tem manguinha pequenininha ainda Então essa daqui já está grande Vai crescer bastante ainda Muita manga pequenininha Vou mostrar os milhos aqui para vocês Já está grandinho também Olha o milho aqui Está bem grandinho já A última vez que eu mostrei aqui para vocês Estava pequeno E a lagarta continua estragando Essa folha aqui mesmo Esse pé aqui mesmo Está murchando Fechou a folha Com certeza a lagarta comeu ele no pé De uma puta lagarta Não tem jeito não viu Lagartinha cravada Já passei remédio várias vezes Mas não tem jeito Aí para cima ali Já está lá Começando a fechar a terra já Capimzinho de corte aí Aqui uns meses mais ou menos Até começar a dar ração ao gado Agora vou ali no rio Mostrar o rio para vocês Até mais Olha que sombra E agora 11 horas aqui agora A sombra que está aqui na beira do rio A água já está bem pouquinha Eu já queria que eu mostrei para vocês A água está vindo até aqui Ela está vindo até aqui Hoje Vai ter que ver Ela já está bem baixinha O rio mesmo Já não está vindo mais água A barraginha aí A barraginha está Só um pouquinho de água caindo Lembra aquele dia Estava derramando aí Assim tudo Só está derramando Daqui para cá agora Tem pouca água Só tem bastante água E para lá de cima da barragem Tem armazenamento de água Se todo mundo Fazesse uma barragem dessa Na fonte sua Sobrava mais água Quando o rio secasse A represa ficava cheia Mas é poucos aqui Que tem Aí para baixo Vai só Aparecendo as pedras Dentro do rio Que bom Que bom Toso, hein Bom demais A água agora está quente Está na hora E está na banha Aqui É isso aí Pessoal aí Vai no canal No Youtube Dá um joinha Lá no canal No vídeo Para poder toda vez Que eu postar vídeo O Youtube mostra para vocês Toda vez que você vai entrar no Youtube Aí se você dá um joinha Aí aparece Sempre vai aparecer para você Na hora que eu postar o vídeo Aparece para vocês aí Compartilha aí Vai esparramar o vídeo Aí muita gente assiste Tem muita gente que não Que não tem acesso No canal Então não tem como Assistir os vídeos É pouca gente É pouca inscrita ainda Que tem Aí o pessoal Como não foi inscrito aí Se inscreva no canal Para poder ajudar aí Meu canal aí Crescer o canal No momento agora Só estou com Acho que 108 inscritos Está devagar Para aumentar É isso aí Devagarzinho Vai subindo Aí pessoal Se inscreva aí No canal E muito obrigado A aqueles Que já é inscrito Um abraço aí A todos É E é isso aí Estou aqui mostrando Para vocês aqui Vou ficar por aqui também Esse vídeo Beleza pessoal Dá um joinha aí No canal Se inscreva no canal Fique com Deus Tamo junto Tchau